Música Olha, a polícia militar também já está por aqui, está vasculhando algumas residências próximo às imediações aqui, onde os suspeitos foram vistos, a polícia está entrando nas residências porque pode ocorrer deles se esconderem pelo quintal de alguma residência ou até mesmo dentro da residência. A gente observa que os moradores estão aqui pela rua, pela porta da casa justamente com medo de ficarem dentro de casa, porque eles podem a qualquer momento também tentar se esconder dentro de alguma residência e até colocar a vida de algum morador em perigo. E a polícia militar nesse momento está fazendo buscas aqui nessa casa, nessa residência polícia militar, está fazendo busca nesse momento e assim provavelmente em todas as residências. Tudo isso também para cuidar aí da integridade física dos moradores desse local aqui. Aqui é um condomínio fechado, onde tem muitas residências, muitos familiares e o helicóptero do CTA continua sobrevoando aqui toda essa área em busca dos elementos desses assaltantes. O clima aqui no momento é tenso, os moradores estão espantados, estão aterrorizados, com muito medo, não estão dentro da sua residência, estão aqui pela rua com medo de ficarem dentro de casa e eles de repente entrarem dentro de alguma residência e se esconderem e até de repente pegar alguém como refém. Marcelo Barros, direto aqui do local para o programa Hora D. Daqui a pouquinho trazemos mais notícias para você.